Atenção, devedores! Manaus Ambiental faz uma campanha de negociação de débitos com parcelamento que pode chegar até 20 vezes. A campanha da Manaus Ambiental, intitulada goleada de descontos em alusão à Copa do Mundo, começa na segunda-feira, dia 12. Com o objetivo de dar todas as condições necessárias para que os clientes mantenham suas contas em dia. Aqueles que têm débitos terão oportunidade com negociações bem diferenciadas, com descontos que vão até 50%. Podem participar da campanha clientes com contas atrasadas há mais de 90 dias e valores a partir de R$ 100. O desconto vai depender de dois fatores, o valor da dívida e o tempo. Quanto maior o valor ou mais antiga a dívida, maior será o desconto. Os consumidores podem guetar as faturas até o dia 13 de julho, na Central de Serviço de Atendimento ao Cliente, nos horários de 7 da manhã às 6 horas da tarde e nos parques Alvorada, Cidade Nova e São José, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda data mais lucrativa do ano. Os shoppings da capital devem ficar movimentados. E é sobre isso que a gente conversa agora, ao vivo, com o repórter José Carlos Amorim. José Carlos, boa noite para você. Já tem muita gente por aí? Boa noite, Larissa. Boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Sim, Larissa, a movimentação, pelo menos aqui no Amazonas Shopping, está intensa. Muita gente deixou para comprar para a última hora. É um mal do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. E no Dia das Mães não seria diferente. Para você que ainda não comprou o presente da sua mãe, o Amazonas Shopping vai funcionar hoje até às 23 horas, 11 horas da noite. Uma hora a mais do que o expediente normal. Então, para quem sai tarde do trabalho, essa é a oportunidade de comprar o presente da sua mãe. Já para quem prefere comprar no centro, as informações que nós temos é que vai depender do gosto de cada lojista ficar uma hora ou duas horas a mais. E no domingo, o centro da cidade vai funcionar até às 1 hora da tarde. Então, para você que não comprou o presente da sua mãe, corra, que ainda dá tempo. Volto com você no estúdio, Larissa. Tá certo. Obrigada pelas informações, Zé Carlos. E olha, o Princesa do Solimões perdeu no jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil, mas mesmo assim garantiu de volta. A torcida de Manacapuru marcou presença. Na ponta da língua, a música com o nome do time. Contra a chuva, maus tempos, pra poder um pouco te ver. É Princesa! Paulo também veio acompanhar o clube do seu estado, o Santos. Jogar fora de casa é sempre difícil, né? Mas a gente espera que o time corresponda e a gente ganhe. Os jogadores paulistas também queriam isso. Logo no início do jogo, o Santos atacou. O ataque continuou. Antes dos cinco minutos de bola rolando, confusão na área do Tubarão. Leandro Damião levou a melhor na disputa de cabeça e Gabriel dominou no peito e finalizou. 1 a 0, Santos. O segundo gol não demorou a sair. Depois de um erro do rimê na zaga do Princesa, Alan Santos bateu com o pé direito de fora da área. 2 a 0. O visitante da noite desacelerou. Era hora do contra-ataque. Sem sucesso. Os ânimos mudaram. Houve confusão no meio de campo depois de um cartão amarelo. Fora de campo também teve briga. Osvaldo de Oliveira chegou a discutir com o quarto árbitro e quase foi expulso. O peixe chegou a balançar as redes de novo. Mas já não valia nada. O jogo estava parado por causa de uma falta. E o primeiro tempo já estava com o placar definido. Mesmo jogando na Arena da Amazônia, parece que o fator casa não pesou muito. O time de Manacapuru terminou o primeiro tempo em desvantagem. E agora vem para o tudo ou nada. No segundo tempo, o Princesa entrou em campo muito melhor. Pressionou logo no início. Marinelson cruzou na pequena área e Branco, com uma ajudinha do goleiro Aranha, diminuiu. 2 a 1. O Tubarão do Norte queria o empate. Por muito pouco, não conseguiu. Edinho Canutama pedalou e de letra cruzou na pequena área. Mas nada, a bola não entrava. E antes do apito final, o Princesa teve mais uma chance. Depois de uma falha da zaga do Santos, Fininho chutou, mas a bola foi para fora. Eu estou satisfeito pelo segundo tempo que o Princesa apresentou. Com muito respeito, mas sabendo da nossa qualidade que a gente podia chegar, empatar o jogo e virar. O resultado garantiu o jogo de volta na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira. O jogo no segundo tempo teve um outro parecer, teve uma outra forma de ser jogado. O time deles cresceu muito, não só em função das substituições, mas também o ímpeto. Eles passaram a acreditar mais. E agora, quem passar para a próxima fase, pega o Londrina do Paraná. O Jornal em Tempo desta sexta-feira fica por aqui. Mas você pode rever nossas reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Você também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela audiência e uma ótima noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho